Bom, vendo isso, a Dams lançou um outro dispositivo, também para os inversores de frequência, esse transmissor de pressão diferencial. Para que isso? Foi muito para atender o mercado lá de fora, mas serve também para a gente aqui, lá fora, começaram a obrigar o pessoal a monitorar a situação de cada filtro de ar. Para quê? Porque lá eles estão olhando nos mínimos detalhes a economia de energia. Então, um filtro que começa a ficar entupido, você tem que acelerar o ventilador e gastar mais energia. Então, eles falam assim, em vez de eu criar uma rotina de manutenção desse filtro, a cada seis meses, a cada oito, um mês, o que for, eu posso monitorar e trocar exatamente na hora que eu achar que está adequada. Então, aqui tem até um exemplo fácil, ele vem com quatro sensores diferencial de pressão. Então, aqui, por exemplo, eu fico monitorando o diferencial de pressão desse filtro, fico monitorando o diferencial de pressão do ventilador também. Uma vez que no ventilador eu consigo monitorar esse diferencial de pressão, ele automaticamente já faz o cálculo de vazão. Então, você não precisa desenhar esse cálculo. Simplesmente você põe um fator desse ventilador dentro dele e ele já vai te indicar até no display qual é a vazão desse ventilador. E ele pode fazer a lógica de PD tanto pela vazão do ventilador como a pressão. Monitorar os filtros e na saída também a pressão. Então, eu estou monitorando, por exemplo, uma HU, uma unidade de tratamento de ar. Total, posso ter a leitura direto do display, posso ter uma saída analógica informando alguma coisa, que eu posso mandar isso para a automação, todos esses dados ali, de uma forma muito prática. E mais barato também, porque você já tem tudo incorporado, você liga direto no inversor de frequência. Tá bom? Aqui um exemplo, eles fizeram um cálculo lá fora, para demonstrar como que seria, em um ano, qual que seria a economia. Então, aqui está em euros, né, só para vocês terem uma ideia, em um ano eles economizaram 2 mil euros na parte de energia elétrica, já considerando o custo do filtro novo, ou da limpeza, da manutenção. Só para você ter uma ideia, lá fora, na Europa, ele custa menos de 200 euros, esse equipamento. Bem menos, 150 para menos. Então, assim, é um BBQ muito rápido, que se consegue lá, simplesmente para você vir aqui, do zero, ele totalmente limpo, até o ponto que você deveria tratar. Que daqui para frente, você comece a gastar muito mais energia, do que de fato valeria a pena o estrogar. Ou limpar esse filtro, dependendo do momento da vida útil dele. Outra novidade que a gente tem é o display. É um display Wi-Fi. É o mesmo display que a gente tem, a gente pode retirar ele e colocar esse modelo aqui. A gente já conseguiu, agora a gente já está promovendo, a gente já tem todos os seus Anatero, então já pode comercializar isso sem nenhum problema. Você cria uma rede interna, ele é mais dedicado para quê? Para as instalações onde você tem um difícil acesso. Por ser novidade, muita gente vai falar, não, esse aqui, legal, mas o ar-condicionado não paga por isso, é muito mais caro. Mas o display é o mais barato de qualquer inversor. E o preço dele, em relação ao atual que a gente já tem, a diferença de preço é mínima. Então assim, num pacote, com inversor e com display, você não vai pagar 2, 3% a mais. Então assim, é ridinamente barato. Nele, você consegue ver todas as informações que você já visualiza no display, com senha, com acesso e tudo mais, mas dessa forma aqui, muito mais prática e rápida também. E ele faz as mesmas funções, copia e cola de um para o outro, baixa o programa aqui e faz tudo igual ao display que a gente já tem normal. Outro ponto que a gente começa a falar, a Danfoss, ela se tornou uma empresa especializada em drives. E de uns anos pra cá, ela desenvolveu esse novo projeto, que a gente chama de Drive Pro. O que que é? Ela conseguir, desde o pré-venda, desde que eu ia trabalhar junto com vocês no projeto, depois a venda, toda a extensão até a vida final do produto, e quando chega na reposição, ela consegue atender. Então assim, no projeto, quando a gente vende isso, a Danfoss oferece serviços, ela tem parceiros no Brasil inteiro pra fazer esse tartar, pra ela garantir aquilo. Com isso ela pode o que? Oferecer também uma garantia estendida, até seis anos em todos os produtos, mas, depois disso ela pode fazer um pacote de manutenção, manutenção que ela faz aqueles programas, que ela faz periódico, ela vai lá, troca de capacitor, limpeza de ventilador, toda a parte de controle, pra você garantir o que? estender a vida útil desse equipamento, pra chegar até aqui, é a Danfoss que trabalha em cima disso, tá? Então assim, ela trabalha muito com parceiros, uma vez que, por exemplo, um instalador tem um contrato de manutenção com um shopping X, esse instalador subcontrata a Danfoss, ela cuida dessa planta toda, e não só produz Danfoss, tá? Como eu falei, é uma empresa especializada nisso, então pode ser de qualquer fabricante, ela assume aquilo, faz um levantamento de toda a planta, de qual é o risco que você tem, daquele inversor que tem uma falha em seis meses, em um ano, planilha tudo isso e te entrega um laudo completo. Tem muita gente que contrata Danfoss só pra fazer esse laudo, né? Pra oferecer esse tipo de serviço. Então, ela basicamente, ela transformou um serviço em um produto e ela tá comercializando esse produto que a gente chama de Drag Pro também, pra auxiliar vocês aí. Ok? Tá? Então isso aqui é o que a gente tinha pra falar da parte dos inversores, que tem uma relação direta também com a parte de distribuição de água, né? Que seria a segunda parte da nossa apresentação. Então a gente vai falar primeiro de balanceamento, que eu acho que é um fato primordial quando a gente tá falando de água. E eu sempre gosto de demonstrar essa... que eu acho que é a mais didática possível, essa apresentação. Essa imagem que é o quê? É uma mangueira furada. Onde o que a gente tem? A fonte, como se fosse minha bomba, a geradora, e em seguida os furos na mangueira. A gente pode notar aqui o quê? Que quanto mais perto que eu tô dessa fonte, eu tenho vazões e pressões maiores. Tá? Uma vez que eu tenho vazões e pressões maiores, se eu tivesse uma linha aqui e eu tivesse que igualar essa água, pra chegar igual pra todo mundo, em um ponto vai ter excesso de vazão e o outro vai ter pouca vazão. Então, eu tô entregando mais do que eu deveria e tá faltando. Então, esse é o grande problema. Esse é o fluxo desbalanceado. E toda vez que a gente tem essa interferência hidráulica, você amplia esse erro. Fica cada vez pior. Pois bem. Então, assim, quando a gente fala assim, vamos fazer um balançamento, que a gente chama de balançamento estático, como é que eu poderia fazer no exemplo dessa mangueira furada? Com palpite? Ah, você pode fazer o palpite, né? Oi? Com palpite, né? E daí vai aumentando diminuindo e redução ao longo do tamanho. É, gerando perda de carga, que a gente fala. Então, assim, eu tenho que dificultar a água passar. Por quê? É o que eu falo assim, a água é preguiçosa, ela quer ir pelo caminho mais fácil. Então, muito mais fácil ela sair aqui do que ter que percorrer até o final. Então, o que a gente faz? Se você for ver, eu dei o dinheiro de cada furo dessa mangueira. Dificultei a água sair. Então, essa distância que ela tem que percorrer, mais a dificuldade que ela tem aqui para sair desse foro, tem que ser igual a essa distância, igual a dificuldade desse, mais essa, mais a perda de carga que eu vou ter nessa, mais essa distância, mais a perda de carga que eu tenho nessa. Esse seria uma maneira da gente, o quê? Equalizar as cargas. Isso para sistemas constantes. Mas, na climatização, no ar-condicionado, a gente não tem sistemas constantes. Nossos sistemas são variáveis. Pode ser num hotel, pode ser num shopping center, num hospital, num CPD, todos eles têm cargas internas e externas que começam a variar durante o dia. Você começa o quê? Abrir e fechar válvulas. Então, toda vez que isso ocorre, mesmo com o sistema totalmente balanceado, quando o sistema é variável, eu já tenho um problema do quê? Do superfluxo, do overflow. E quanto mais parcial for, pior vai ficando. Então, o que a gente fala? O balanceamento manual, ele não funciona para sistema de fluxo variável. Então, aí, quando eu falo isso, vou apresentar, a gente tem um painel lá na Danfoss que a gente demonstra isso, só que, peraí, então não funciona? O flow funciona. Mas para aquela condição que você balanceou, qualquer uma outra, você vai ter um problema. o excesso ou falta de água sempre. E qual que é o problema do excesso, né, de vazão? A falta, a gente sabe, vai gerar um desconforto. Não vai ter água, não vai resselear ou aquecer o que for, e vamos ter um desconforto térmico. Mas quando passa o excesso, a gente prefere mostrar primeiro aqui a influência do fan coil, né? Por quê? Eu tenho um gráfico aqui de transferência de energia e o gráfico de vazão. A gente divide ele basicamente em dois pontos, né? A zona de alta eficiência, que é onde eu tenho menor vazão com alta troca, e a zona de baixo, que eu começo a aumentar a vazão e eu não tenho muita troca de energia. A gente tem o quê? Que as serpentinas, elas precisam de baixa velocidade e um fluxo turbulento. Você tem a maior troca térmica possível. Toda vez que aumenta essa velocidade, que aumenta o fluxo, ela acelera a água dentro da serpentina e não dá tempo suficiente para você ter essa troca. Então, você diminui o ΔT dentro dessa serpentina. É estimado que a máxima de saída é 114%. Ou seja, não importa quanto de água que você vai pôr ali dentro, você não vai ter mais energia. Vai chegar uma capacidade máxima que você não vai conseguir trocar. Colocando esse número, a gente vê que esse exemplo, que 20% de vazão, basicamente, significa o quê? 50% de transferência de energia. Então, você está sendo super eficiente. Você está gastando só 20 e já está colhendo 50. O 100% aqui é o 100. Então, a gente vê o ΔT de projeto, que é 6. Mas, quando você está nessa situação, é 12. Mas, olha aqui. Se eu dobrar a vazão, meu ΔT cai para 3. E minha transferência de energia? Não chega a 10% a mais. Se eu perguntar para vocês aqui, se vocês trabalham aqui o dobro para ganhar 10% a mais no final do mês, eu acho difícil alguém aceitar aqui. Senão, a gente já procura uma camisa de força. Então, o que isso ocorre? A parte de controle, quando a gente tem válvula de balançamento estático, a gente põe uma válvula de controle, tenta compensar essas áreações de pressão na linha. Uma vez que ela começa a compensar, você tem dois problemas. Uma, que você não vai ter autoridade. Autoridade, eu resumo de uma forma simples. Que é o que você perde pelo que você tem. Então, se eu pedir 50% aqui e uma autoridade é de 50%, a minha vazão, que é essa coluna aqui, vai dar 75%. Eu falo assim, não, 50% é muito, porque eu não sei o que está aqui. Ah, é 40%. Aí 40% vai dar perto de 60%. Não, é muito. Põe 30%. 30% vai dar uns 55%. Também é muito. Então, faz o seguinte, põe 20%. 20% vai dar 40%. É pouco. Então, ele volta para o zero. Qual era o zero? Era 50%. Aí ela vai trazer aqui. Então, ele fica nesse loop de abrir e fechar. Todo momento. Uma vez que ele abre e fecha, essa bola de controle, você tem dois problemas. Oscilação na linha e a redução até da vida útil do motor. Porque se ele é para trabalhar duas vezes por hora, ele está trabalhando 5, 10. Então, você está reduzindo a vida dele por 5. Vamos falar assim. E o outro. Toda vez que você tem oscilações na linha, quem que começa a atuar? O inversor de frequência na bomba. Então, você está fechando a válvula para corrigir um problema aqui em uma delas, um problema de balançamento, não é da temperatura. Ela começa a fechar a válvula, aumenta a pressão na linha. Aumenta a pressão na linha, o inversor de frequência detecta isso e desacelera essa pressão. Ele desacelera a velocidade da bomba, diminui a pressão na linha. O que vai fazer? Vai faltar água. A válvula vai começar a abrir. A válvula abre, a pressão da linha cai. O que ela faz? Acelera o inversor. O inversor acelerou, a válvula abre de novo. Então, você fica nesses dois dispositivos inteligentes, tentando buscar a mesma variável. E a gente fala de um para um. Agora, imagine 200, 300 aulas fazendo isso ao mesmo tempo. Então, o seu sistema fica sempre trabalhando e nunca vai chegar no ponto. Quando a gente fala isso, para onde que a gente corre? Qual que é a solução? A gente fala válvula de controle e balançamento independente de pressão. Como que isso funciona? Ela tem um diafragma aqui embaixo que ela faz esse controle. Ela tem o quê? Ela faz a compensação das ariações de pressão. Então, toda vez que a pressão aumenta, aqui a válvula de controle agora vier aqui ao autador. Você vê que ela não mexe mais. Quem mexe é esse conjunto aqui de membrana com mola. Ela vai corrigir essas ariações de pressão. Ela corrige de forma instantânea. Você aumentou a pressão, ela fecha para não passar mais água. Você diminuiu a pressão, ela abre. Sem precisar modular a partir de controle. Então, instantaneamente, ela vai e corrige. E com isso, você não tem flutuações de temperatura, o autador fica estático, você não precisa mudar ele. E o ajuste da vazão é feito diretamente pela válvula. Você seta nessa válvula qualquer vazão que você quer. Então, com a BQM, que é a modelo independente de pressão, você pode, independente do que você for, ela aguenta até 16 kg de pressão. Você fecha aqui, ela devolve isso para algum lugar até chegar no ponto, que seria o transmissor de pressão, que é corrigir sua bomba e reduzir a velocidade. Aqui, o detalhe interno. Então, essa parte de cima aqui é a parte de controle dela. Então, aqui que ela vai modular em função da temperatura interna. A parte de baixo aqui é o diafragma, onde ela controla o diferencial de pressão aqui antes, aqui a válvula de controle antes e depois a válvula de controle. Ela faz essa combinação. Então, assim, independente das aereações, toda vez que eu aumento, eu fecho. Toda vez que eu diminuo, eu abro. E a saída dela, você tem pressões e vazões constantes, estáveis. sem nenhum problema. A parte de condicionamento, se alguém aqui já fez um balanceamento hidráulico, é algo simples, mas trabalhoso demais. Por quê? Toda vez que você ajusta a primeira válvula, você vai para a segunda, na hora que você der a primeira volta na segunda, você desbalanceou a primeira. E você vai para a terceira, você desbalanceou as duas primeiras e assim por diante. Então, o que o pessoal faz? Ele balanceia, 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 chega na outra, eu volto para a primeira. E fica fazendo isso até no número razoável. E você, muitas vezes, não chega nesse número razoável. O que o pessoal faz? Muitas vezes, não balanceia. Infelizmente. Então, mas quando você faz esse balanceamento, primeiro, você tem que estar em campo, o sistema tem que estar rodando, tem que estar as bombas funcionando, todas as álulas instaladas, tudo ali. Você tem que ter um cálculo preset, que é aquele início do número de volts, porque se você sair a cega, você vai demorar muito mais, e vai ser muito mais difícil do que você conseguir. Então, tem um cálculo teórico de perda de carga para cada componente, você calcula e chega no número de voltas. Se o projeto for perfeito, instalado exatamente como tiver no projeto, você não precisaria nem balancear, porque se você seguisse esses cálculos, daria certo. Mas o primeiro, é difícil você colocar esses cálculos. E o segundo, é difícil sair exatamente a mesma coisa, impecável. Depois, você tem que ter esse equipamento de balanceamento, é equipamento caro, porque ele tira o diferencial de pressão, ou você tem que comprar, ou você tem que pedir emprestado para algum fabricante. E o que eu acho mais crítico, ele é garantido somente em uma condição de carga, o que eu falei é a foto. Então, você chegou e tirou, aquele cenário que você fez o balanceamento, muitas vezes naquele 100%, somente se tiver 100% do sistema utilizado, você vai estar balanceado. por que a válvula fechar, você já começa a perder esse balanceamento. Então, se você tivesse um price startup parcial, imagina o shopping center, tem um que inaugura, com todas as lojas funcionando, ou o recombinamento de cargas. Se sai uma loja e entra outra, você não tem que balancear só aquela loja, tem que balancear o shopping inteiro, o prédio inteiro, porque senão não funciona também. Então, o que a gente tem aqui como opção? Então, o que a gente tem aqui como opção?